E aí, dá-me a mão Se me vês cair Diz que não Se eu quiser por ti Que o amor Vai ter forma de nos falhar E aí, salva-me do meu eu Mostra-me abrigo em ti E aí, mata-me o abismo Deixa-me cair em ti E aí, são a mão Que te faz cair Sem razão Sou culpa em ti Se há dor Há amor Que nos deixa ficar Salva-me do meu eu Mostra-me abrigo em ti E aí, mata-me o abismo Deixa-me cair em ti E aí, essa dor de amar Quis ficar mesmo sem razão Fez de mim lamento Vou errar a minha dor de amar Não me tens razão Dá-me tempo E aí, salva-me do meu eu Mostra-me abrigo em ti E aí, mata-me o abismo Deixa-me cair em ti E aí, essa dor de amar Quis ficar mesmo sem razão Fez de mim lamento Vou errar a minha dor de amar Não me tens razão Dá-me tempo Salva-me do meu eu Mostra-me abrigo em ti Mata-me o abismo Deixa-me cair em ti